Fala aí pessoal, olha, vou gravar um vídeo aqui com muitas das dúvidas que o pessoal sempre coloca aqui pra mim no Instagram, no YouTube, tá certo? Pessoal que tá começando a trabalhar principalmente com as ações, tá? Então, vamos lá, dúvidas simples, vai ser um vídeo simples pra quem tá iniciando na bolsa, mas que pode ajudar muito, tá certo? Então, começando aí, o pessoal sempre pergunta, ah, mas como que eu faço pra tá operando as ações? Elas funcionam da mesma dinâmica aí dos mercados futuros? Sim, tá? Funciona na mesma dinâmica e, na verdade, mais fácil, inclusive, tá? Todos os cálculos são mais fáceis e tudo mais simples. Então, a primeira coisa ali que a gente deve saber, né, hoje no mercado de ações nós temos duas classes de ações principais no Brasil que são negociadas no dia a dia, tem outras, tá? São as ações preferenciais e as ações ordinárias. Muitas vezes no Brasil, vocês vão estar visualizando as ações preferenciais, elas costumam terminar, às vezes, com o número 4, tá legal? Tem algumas diferenças entre outras, algumas terminando com 5. E as ações ordinárias com 3, tá certo? Então, você vai ter lá, a Petro, ela tem a sua ação, tá? Pegando como exemplo, você tem a Petro, você tem a Petro 3, a ação ordinária da Petro, e você tem a Petro 4, a ação preferencial da Petro. Ordinária, nesse caso aqui, uma ação ordinária, tá certo? Você tem direito a voto na Assembleia da ação da empresa. A ação preferencial, você tem preferência aos dividendos. Essas são as grandes diferenças aqui entre as ações ordinárias e preferenciais. E como eu faço para estar negociando essas ações? Eu vou ter que escolher uma corretora, tá certo? Entre todas as corretoras que nós temos aí disponíveis no Brasil. Eu posso estar negociando através dos homebrokers, ou até mesmo das plataformas mais avançadas, como ProfitChart, que a gente conhece bem, tá certo? E existem outras. E aí, está disponível para todos os traders e investidores. Então, para quem está começando agora, quer iniciar do zero, não sabe como escolher sua corretora, tá? Vai lá no site da B3, tá certo? B3.com.br Busca lá no campo ali, corretoras, tá certo? E ela vai aparecer para vocês as corretoras, as principais corretoras disponíveis para nós, tá certo? E daqui você pode escolher e você sabe que é uma corretora credenciada ali, trabalhando na bolsa ali, disponível para você. Todas essas corretoras vão estar oferecendo seus serviços de plataforma, serviços de homebrokers e coisas do tipo, tá certo? Avalia ali os riscos da corretora, se tiver, avalia os custos, tá certo? Antes de estar escolhendo uma corretora. Lembrando que a gente não tem parceria com nenhuma corretora ou plataforma, tá certo? Seguindo nessa linha, tá? A hora que eu chego para estar operando num papel, eu vou ter que saber o seguinte. Abrir a conta na corretora, eu vou me deparar com um layout basicamente como esse, tá certo? Me deparando com um layout como esse, eu vou ter lá os ativos, tá? Eu posso estar buscando esses papéis, eu vou ter uma espécie de boleta, é o que a gente chama essa aba que fica aqui, tá certo? É uma boleta rápida onde mostra aqui um book de oferta, isso aqui é um book de oferta, tá certo? Se eu for apertar esse botão, ele vai acabar comprando a ação e se eu for apertar esse botão, ele vai acabar vendendo a ação. Aqui ele vai mostrar para mim o preço da ação, a ação que está sendo negociada, tá certo? E a variação no dia. Lembrando que esse book de oferta, quando ele aparece aqui, tá? Quantidade é a quantidade de ações que estão sendo disponibilizadas no book. A melhor oferta de compra, nesse caso, qual que está sendo a melhor oferta de compra, também conhecida como bid. Então, isso significa que tem gente disposta a pagar aqui 20 com 57, tá? E aí, na outra ponta, você tem a melhor oferta de venda, tá certo? E a quantidade disponível ali para venda. E nesse caso, tá legal? A gente vai identificar o seguinte. Se der match, um com o outro, sai negócio e fecha o preço do papel, tá certo? Basicamente, igual o pessoal está acostumado com o mercado futuro. Quando você tem as melhores ofertas de compra, reparem que aqui o preço, ele vai de uma forma ascendente. Então, ele começa do mais barato lá embaixo e vai ficando mais caro em cima até dar o match. E na venda, tá? É ao contrário. O mais caro vai estar para baixo e o mais barato vai estar para cima, tá certo? Para dar o encontro e o match aqui, tá? Esse é o layout básico de um home broker, tá certo? E a gente tem uma aba que geralmente vem com esse símbolo, que é o BTC. O que é o BTC? Quando eu quero vender, é descoberto uma ação, tá? Lembrando que para fazer day trade, para fazer day trade, você não precisa consultar o BTC. Muitas ações já estão disponíveis para você fazer day trade, tá legal? Agora, se você quer dormir vendido, você tem que fazer uma consulta de BTC. Ah, mas como que eu faço isso? Como que eu posso vender um negócio que eu não tenho? Simples. É por isso que tem o BTC. Você aluga o papel. Então, você não tem o papel na sua carteira. Mas a partir do momento que você aluga, então se eu alugar a Petro, vai aparecer uma Petro lá na minha carteira disponível para venda. Automaticamente ela é vendida, tá certo? Se o papel está lá a 20,73 e ele cai para 20, quando eu recomprar, tá certo? Eu devolvo o aluguel e aí eu vou estar pagando essa taxa, que é a taxa de aluguel. A taxa de aluguel, por exemplo, BID11, está em torno ali de 1%, mas sujeita à disponibilidade. Tem que ver se tem disponibilidade para alugar o BID11. Se você conseguir alugar o BID11, tá certo? Você vai alugar o papel, ele vai cair na sua conta, tá certo? Lá você pode vender ele e quando você recomprar, você vai estar pagando 1% de juros sobre o montante do valor que você vendeu, tá certo? Que você alugou do papel, tá correto? É um processo basicamente simples. O processo burocrático por trás não vem ao caso aí da gente se estender, tá? Mas o que a gente sabe sobre isso é que se tiver disponibilidade e se eu estou mirando um mercado que possa cair, eu posso entrar vendido, tá certo? No papel, desde que haja disponibilidade de aluguel e desde que a taxa também não seja alta, né? Porque pegar papel com taxa alta começa a ser um pouco mais perigoso. Existem papéis que tem taxa aí na casa de 80%, tá? Então, esse basicamente o layout básico ali de um home broker. Além disso, tá? A gente também visualiza a boleta, tá certo? Boleta, então você vai ter o ponto de compra e o ponto de venda. Você clica em um ou outro, dependendo de onde você quer. Então, eu quero comprar. Quer comprar? Coloca o ativo, o símbolo do ativo. A quantidade, lembrando que quantidade no Brasil vai de 100 em 100, tá certo? Vai de 100 em 100, tá? E o preço? Qual que é o preço que eu estou disposto a pagar? Ah, estou disposto a pagar 86,50 para a ação da BTOW3, a ação ordinária da BTOW, tá certo? Qual a validade da minha ordem hoje, tá certo? Essa boleta de ordem escondida, mais pra frente a gente fala sobre isso, tá? Mas basicamente o que eu tenho que saber é o principal aqui. Aí eu vou ter uma assinatura eletrônica, coloco, consigo enviar a ordem. Veja que interessante também, né? A pergunta que eu sempre recebo dos amigos é... Eu posso estar comprando ações com menos capital? Sim, tá certo? Veja, pra comprar 100 ações da BTOW, são necessários 8.650 reais, tá certo? Mas você pode estar comprando ela se você tiver disponível ali uma garantia a partir de 2.500 reais, tá? Então a corretora te fornece essa alavancagem, onde você pode estar utilizando dessa alavancagem para poder fazer a operação. Até mesmo porque no intraday, como a gente vê várias vezes, a gente não precisaria de tudo isso para estar trabalhando, dependendo da quantidade que a gente for trabalhar, tá? Esse é o processo para compra, processo para venda é bem parecido. Você vai colocar lá o ativo, a quantidade, a quantidade vai de 100 em 100 no mercado brasileiro, o preço, tá certo? Aí ele vai te dar o total, a garantia exigida pela corretora, e você consegue enviar a ordem. Basicamente essas são as ordens de compra e de venda. E você também tem, tá, as boletas ali um pouco mais sofisticada, com ordens start e stop, tá certo? Então o que seria uma ordem start? Então nesse caso aqui ele está selecionado a venda. Então se eu estou vendo que o papel pode cair, e dependendo do limite da queda que ele ultrapassar, tá? Eu fico disposto a estar vendendo ele ali, então eu vou ter um preço de disparo. Então o papel, quanto que está o papel? R$ 86,50. Eu não tenho papel na minha carteira, é uma ordem start. Ela vai começar. Se esse papel cair a R$ 86,00, eu coloco lá R$ 86,00. E aí eu posso limitar até onde ele cai que eu estou disposto a pagar por essa venda. Até o limite de R$ 85,90. Então eu estou disposto a pagar R$ 0,10 no meu offset ali, a mais, para poder estar entrando nessa operação. Então o preço de disparo, no caso vendedor, tá certo? Ele tem que ser menor do que o preço atual. E o preço limite também tem que ser menor do que o preço de disparo. Se for comprador, é ao contrário. Comprador, o meu preço de disparo, ele tem que ser maior do que o preço atual, porque eu vou estar disposto a comprar se a ação subir a partir de R$ 87,00. Então a partir de R$ 87,00 eu vou estar disposto a comprar. Ele vai mandar uma ordem de disparo lá no R$ 87,00, com limite até R$ 87,00 com R$ 10,00. Tá certo? Mandando uma ordem como essa, eu vou ter uma ordem start. Somente se ela chegar nesse preço, ela vai estar executando a ordem. E a ordem stop é basicamente o mesmo processo da ordem start, só que a diferença é que aqui, tá legal? A gente já tem o papel e está estopando o papel. Ou seja, eu estou saindo fora do papel. Aqui basicamente eu não tenho o papel, por isso que está até em azul, tá certo? Não tenho. Aqui eu tenho, tá? Então, na situação, por exemplo, stop gain, eu posso definir um stop gain. Comprei o BTW a R$ 86,50. Se ela chegar a R$ 87,00, ela vai lançar um preço de disparo de venda. E aí, nesse caso, o limite terá que ser abaixo, tá certo? Preferencialmente para você poder sair dela rapidamente. E se eu comprei ela no R$ 86,50, tá legal? E ela cair, então ela caiu e eu tenho que estopar. É o meu stop loss. Nesse caso, o meu stop loss, ele vai estar digitado lá em R$ 86,00. É o meu preço de disparo. Até quanto eu estou disposto a perder mais para poder garantir a minha saída no papel? Eu posso pôr R$ 86,00 como o meu preço de disparo da minha ordem stop loss, tá certo? Com mais R$ 0,50 para baixo, ou seja, R$ 85,50. Dessa forma, eu vou conseguir garantir a minha saída nesse mercado, caso haja a necessidade de ativar um stop loss. Então, essas são as boletas mais sofisticadas, tá certo? A gente tem também as plataformas avançadas de negociação. Então, no caso, por exemplo, eu acabo muitas vezes utilizando o Profit Chart, tá? Nesse caso, ele vai ter também a boleta, tá certo? Eu posso ir lá e pedir para vir uma boleta, a partir do roteamento ali, tá? Se eu apertar comprar e vender, ele vai vir a boleta. E nessa boleta, eu também vou ter a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, tá certo? Vou ter também a possibilidade de fazer uma compra stop, tá? Aonde ele vai ter o seu offset. Nesse caso, aquele não está como o preço de disparo, mas ele está o stop e o preço. Ou seja, se ela acabar subindo mais, tá? E eu preciso estopar, tá certo? Eu tenho que ter uma diferença de offset entre o stop e o preço do papel, que é o que eu estou disposto. É o chamado offset, tá? Tem também a boleta de venda, venda e stop, ou compra e venda, que muitas vezes a gente até diz quando tem ordem de compra, venda e coisas do tipo, ordem oco, né? Dá para você estruturar isso através de uma estratégia. Aqui dentro, tá? Você tem a estratégia que você pode estar montando nessas ordens ocos. É uma forma mais avançada que as plataformas disponibilizam, tá? Então, nesse caso aqui, só colocando o book de oferta que aparece, que nem a gente viu ali. Tinha o book de oferta nesse caso aqui, tá? Que era esse pequenininho. A gente vai ter o book de oferta que vai aparecer na plataforma mais avançada, tá certo? Essa daqui é a grade de cotações. Você também tem a grade de cotações. A grande vantagem das plataformas mais avançadas estão no seu quesito gráfico, tá? Porque você pode estar acompanhando o ativo aqui pelo gráfico, tá certo? E aqui pelo gráfico, você tem também o Chart Trader, que é chamado. Chart Trader é quando a gente tem essas informações aqui, tá legal? Onde você pode estar comprando e vendendo apenas com um clique aqui, tá certo? E definição aqui dos seus offsets para estar operando. E também, indo no gráfico, você consegue achar a região que você quer comprar ou vender. Tá legal? Basicamente aí, pessoal, é isso. A forma que a gente tem que começar é escolhendo uma corretora, tá certo? Escolhendo uma plataforma. Se você está começando, de repente, num position, às vezes não há necessidade de ter uma plataforma como essa. Você pode ir só pelo Home Broker inicialmente e pegar uma plataforma, às vezes, como o Trading View. O Trading View, ele é somente para análise, tá certo? Ele não é para operar Trading View, aquela plataforma onde eu sempre passo aqui os nossos estudos juntos sobre gráficos, tá certo? Ele é somente para análise, ele não é para operar. Aí você vai lá, você seleciona, faz o seu layout para você poder fazer estudo técnico dentro dele, tá legal? Para operar, você precisa ou da plataforma ou do Home Broker para estar operando no dia a dia, tá? E só para a gente encerrar, tá certo? Então, vamos pensar num modelo de trade aqui. Então, eu vou colocar aqui, no caso, a BTOAW nos 5 minutos, tá certo? BTOAW nos 5 minutos, na sexta-feira, provocou um trade para a gente, tá certo? Na violação dessa máxima, foi um trade que a gente acompanhou em sala, tá? Dentro do projeto 10% na sexta-feira. Ela acompanhou deixando um trade aqui, tá? Na compra da violação dessa máxima, com um alvo na média móvel ali de 200 períodos e um stop aqui nesse pullback aqui, tá certo? Foi como deixou aí a BTOAW na sexta-feira, deixando um trade como esse para nós. Então, assim, pessoal, vamos colocar esse trade em uma planilha que eu vou deixar disponível para vocês. Pegando aqui, tá? Como que funciona, então? Como que vai acontecer e etc. Tá certo? Basicamente, aqui eu coloco, então, quanto de corretagem eu estou pagando. Então, de repente, ah, olha, a minha corretora me cobra R$2,00, se a corretora te cobra R$1,00, coloca R$1,00 aqui, tá certo? Nesse caso aqui, qual que é o meu risco financeiro que eu posso estar definindo para cada trade? Ah, vou definir R$1.000 para cada day trade que eu for operar, tá certo? Então, nesse caso aqui, o risco para essa operação é a compra aqui nessa região de R$87,22, tá certo? Então, basicamente, R$87,22 e o stop aqui nesse fundo, R$86,70 está dando R$0,53, tá certo? É sempre bom a gente estar arredondando para mais, tá? Então, colocando R$0,53, coloco aqui R$0,53, tá certo? Vamos arredondar mais ainda, R$0,55, tá? É com um risco de R$1.000, eu poderia estar operando perto de R$1.800 ações, tá certo? R$1.800 ações. Então, vamos lá. Se eu colocar o ativo aqui, então, BTOW, tá certo? BTOW, 3, no dia lá da compra, que foi dia 23 do 10, tá certo? O disparo da compra, isso é para eu registrar no meu dia a dia, tá? A partir da violação aqui dessa máxima, vamos definir como 87 com 23, 87 com 23, tá? E nesse caso aqui, para registrar, eu posso definir o meu stop pela aquela outra planilha que a gente passou. Mas só para a gente ter mais ou menos uma ligeira ideia de como seria, caso tivesse um prejuízo aqui, amargando um prejuízo lá no stop. O stop ficaria perto de 86 com 72, 86 com 72, tá? Como eu estou disponível até R$1.800 ações, eu coloco R$1.800 ações. Caso haja esse stop, quantas corretagens eu tenho que pagar? Uma para entrar, uma para sair, tá certo? Então, ele definiu R$1 a corretagem, só que eu tenho que pagar uma para entrar, uma para sair, tá legal? Ele vai estar dando lá os R$1.000 que a gente definiu de risco. Caso ele chegue ali na nossa, nosso alvo, que é a média móvel de 200 períodos, 88 com 41, que foi onde foi esse trade, 88 com 41, tá? Ele ia estar me dando aí por volta de R$2.000, tá certo? E aí eu vou ter que fazer as contas, né? Ah, como é que funcionam os custos, tá certo? Ah, como é que funcionam os custos? Ele vai ter o emolumento para o day trade, tá certo? Basicamente ele vai estar cobrando 0,025, mais a corretagem. E se você tiver ganho, ele tem um come cota, pum, pegar 1% na fonte, você consegue definir aqui. Então você define seus custos, tá? Para você ter uma ideia, operando 1.800 ações, você estaria negociando perto de R$157.000, tá? Porém, a corretora, ela te dá uma margem de alavancagem. Te dando uma margem de alavancagem, vamos supor, de 10 vezes. Muitas vezes as corretoras dão, tá? Necessitaria ter aqui em conta R$16.000 para estar fazendo esse tipo de operação, para você ver o tamanho da alavancagem, tá? Necessitaria por volta de R$16.000. Entre compra e venda, ele soma o seu valor, então você negociou por volta de R$316.000, que é onde ele vai fazer a conta dos seus emolumentos e coisas do tipo, tá certo? Se você teve ganho, ele vai descontar 1% do IR ali na cabeça. Isso para day trade. Você tem também swing trade, que você pode estar fazendo. A diferença brutal no swing trade é o emolumento, tá certo? Que é outra taxa aqui de emolumento e não vai ter o imposto ali na hora da nota, tá legal? E você também tem aquele lance com vendas, dependendo do valor, você fica isento ali da tributação naquele mês. Então, basicamente aqui, pessoal, é interessante acompanhar isso. Ah, dá para eu operar com 200 ações? Perfeitamente, se fosse um trade com 200 ações, né? Veja, mesmo com os custos, eu ainda estaria ganhando R$222, tá certo? O líquido para uma operação dessa seria por volta de R$236, mas com os custos, sairia por volta de R$222. Ou seja, dá para operar, tá certo? E R$17.000, quanto que a gente necessitaria ter mais ou menos em conta, dependendo da corretora que a gente utiliza? Depende da corretora, você vai ter que ter uns R$3.000,00 ou uns R$5.000,00. Depende muito da corretora que você for utilizar. Portanto, na hora de abrir sua conta, avalie qual corretora te disponibiliza ali um risco adequado nas operações no dia a dia. Quando você definir seu risco, tá? R$200,00, você pode definir aqui, ó. Qual que é o meu risco financeiro que eu quero definir? R$200,00 por operação. Nesse caso, ele deixaria você trabalhar até 300 ações, tá? Então, se eu trabalhasse até 300 ações, num trade como esse, eu teria um risco de R$200,00 e ele traria aqui uma oportunidade de até R$335,00 de ganho. Lembrando que se tiver, por exemplo, dando aqui R$375,00, eu posso arredondar para R$400,00. Menos, é melhor eu arredondar para menos para não ter surpresa, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar essa planilha disponível no Instagram, naquele link da Bill. Para quem quiser, pode ir lá e pode abaixar essa planilhinha para ir registrando seus trades no dia a dia e também para conhecer os custos envolvidos em uma operação aí no mercado. Não só de day trade, como de swing trade. Então, por exemplo, o último swing trade que a gente teve na bolsa foi no Banco do Brasil, tá certo? Banco do Brasil, ele acabou deixando para a gente um contexto de trade, tá certo? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, foi esse swing trade aqui, tá certo? Veja, ele deu uma compra, tem até uma setinha aqui, indicando a compra. E ontem ele fez um parcial, tá certo? Então, essa compra aqui, ela tinha o seu stop aqui nessa mínima, tá? Em R$30,21, aproximadamente. E a compra aqui em R$31,75. Então, eu vou lá registrar aqui, então, meu ativo, BBAS, tá certo? BBAS 3. Registro lá a data da compra, né? A data da compra foi no dia 20 do 10. 20 do 10, a data da compra. A data da venda, se você fez o fechamento, coloca aqui, realização OK. Nesse caso aqui, ainda não fiz o fechamento dessa operação, ela ainda não foi fechada, tá certo? Data da venda. Data da venda parcial já foi executada no dia 23, mas ainda não fechou. Em todo caso, ela está sendo fechada em parciais, tá certo? É bom eu deixar anotado do lado ali, tá? A compra, então, R$31,75, aproximadamente, tá? E a venda, essa venda acabou sendo em R$33,53, tá certo? Quanto que nesse caso ela deixaria eu estar trabalhando se eu quisesse colocar um risco de apenas R$200, tá certo? Veja, a diferença aqui entre o meu preço de entrada e o meu preço de stop é que vai definir a quantidade que eu posso estar trabalhando. Então, essa diferença está dando em torno de R$1,45. R$1,45, defino ali na plataforma. R$1,45 aqui na planilha, tá certo? Se eu quiser colocar 200 ações para fazer esse swing trade, tá? Eu estaria permitido a uma quantidade de R$138,00. O mercado existe fracionado onde eu poderia fracionar mais entradas. Mas nesse caso eu vou deixar arredondado para baixo, seriam 100 ações. Então, até então, esse swing trade estaria dando R$171,00, tá certo? Isso colocando os custos de corretagem, por exemplo, a R$2,00, dependendo da sua corretagem você muda. E também já deixando aqui o emolumento. Lembrando que desse valor, se você tiver lucro, você vai ter que fazer a apuração lá do seu imposto, tá? Nesse caso aqui, vamos supor, não, mas eu quero fazer um swing trade de R$600,00. Então, ele estaria me habilitando a colocar R$400,00, tá certo? R$400,00. Caso você tenha fracionado, então, ó, eu comecei com R$400,00, mas na verdade aqui eu só executei R$200,00. Essas R$200,00 já estão ok. Foram vendidas dia 23 do 10. Porém, eu fracionei, a entrada ali era a mesma, tá certo? Mas a saída está fracionada e ainda tem um lote em aberto. Então, deixa registrado aqui, tá certo? Pra você poder ter o seu controle do que você está fazendo. Então, nesse caso, ainda está em aberta R$200,00. Quanto que está aproximadamente o papel? Ah, o papel está aproximadamente, fechou a quanto ali? Fechou a 33 com 53. 33 com 53 foi o fechamento. Então, até então, teria isso, tá? Se houver uma mudança, de repente, ah, fechou 32, tive que sair. Então, o total da minha operação vai ficar em torno aí de R$389,00, tá certo? A única diferença vai estar na corretagem. Porque aqui, nesse caso, a corretagem de entrada aqui, ela já foi paga. Então, vai ser só uma corretagem de saída, tá certo? Hoje, com as corretagens baratas, a conta fica bem mais fácil. Antigamente, a corretagem era R$20,00, R$30,00, aí era bem mais caro estar fazendo esses cálculos. Mas o que importa aqui, pessoal, em si, é que dá pra gente estar operando com menos capital, tá certo? Como vocês viram, a corretora te dá margem pra trabalhar. Quando você pega uma ação, tá? Que tem uma volatilidade maior, como a gente vê, a garantia exigida acaba sendo mais alta. Uma ação com uma volatilidade menor, a garantia exigida acaba sendo mais baixa. Então, a pergunta que sempre fica, eu posso operar com R$10.000,00 ações? Óbvio, dá pra operar. Os custos vão estar me massacrando? Não, não vão. Porque com R$10.000,00, eu já sei o seguinte, tá? Eu necessitaria, nesse caso aqui desse trade, R$12.000,00 pra estar fazendo ele, tá certo? R$12.000,00, R$12.700,00, aproximadamente. Eu tenho a margem na corretora. Com a margem da corretora, vamos supor que a margem ali tivesse em torno de 5 vezes a alavancagem, ou 4 vezes, 2 vezes a alavancagem. Vamos pôr 2 vezes a alavancagem. Então, nesse caso, R$12.700,00, tá certo? Com 2 vezes a alavancagem, a gente já está precisando de R$6.350,00, que é o que está mostrando aí. E esse trade, ele poderia estar tirando pra você aí, tranquilamente, um trade como esse, tá certo? Por volta de R$400,00. Então, você precisa de R$6.000,00 pra ganhar R$400,00. Dá pra trabalhar, tá certo? Se eu conseguir encaixar 3 trades desse por mês, já é um começo nas ações, eu já começo a evoluir, vou aprendendo, vou aportando capital, tá certo? Eu tenho um outro trabalho, então no meu outro trabalho consigo aportar R$2.000,00 por mês na bolsa pra poder estar investindo nas ações, vou aportando e por aí eu vou crescendo, tá legal? Então, dá pra começar? A gente deveria estar começando e a indicação de começar é começar pelos papéis. Os papéis são mais tranquilos. Os papéis têm uma coisa que os futuros no começo não têm. Você pode colocar o risco que você quer pelo financeiro. Se você quer um risco de R$50,00, tá certo? Ele vai te permitir só 34 ações. Você tem um instrumento aqui chamado fracionado, onde você pode estar negociando isso. Então, você vai lá no BBAS fracionado e você pode estar negociando isso no fracionado, tá certo? Você tem essa possibilidade de estar começando, de estar experimentando o mercado, tá? E você pode regular essa quantidade. Futuro, como a gente sabe, o risco, ele não consegue ultrapassar. Às vezes a pessoa tá começando, é um, dois contratos e já é muito alavancado o dólar, o índice e coisas do tipo. As ações se regula, tá certo? Quando você regula, significa que você tem margem de manobra, né? Como eu digo, o carro, ele vai pra frente, ele vai pra trás, ele vira pra esquerda, ele vira pra direita. O carro, ele faz isso. Se você for trabalhar no mercado futuro na tampa do seu gerenciamento de risco, você só vai conseguir pra frente. A hora que de repente chegar na curva, vai dar ruim, tá certo? Vai dar ruim. Pra não falar outra palavra aí pra vocês, pessoal. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado, tá? Esse conteúdo é um conteúdo bem pra iniciante. Eu recebo muita dúvida sobre isso mesmo. Pessoal que tá mais avançado, pessoal, perdoem aí o vídeo aí, se caso ficou muito no iniciante e você acabou assistindo esse vídeo. Esse vídeo foi dedicado a quem está começando, tá certo? Muito obrigado a todos e a gente se vê até lá na próxima aí, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.